Olá meninas, tudo bom? Ó, estamos ao vivo para começar essa semana maravilhosa, tá bem místico? O que foi que você tá com esse olhar sombrio? Nada, eu tô aqui perto de coxando gostosinho, você tá bem? Tô bem moleque, como é que foi o fim de semana? Foi maravilhoso, rolê, cachaça, zoológico Cara, foi pro zoológico Vou dar uma dica pra vocês cara, vão no zoológico, é muito bom É triste que eu vi uma girafa Num ambiente que não era pra ela Ela ficava muito pequena, e eu era uma girafa Eu fiquei um pouco triste, mas feliz de ter visto um animal desse tamanho Belo começo pra começar essa porra É isso gente, ó, hoje estamos com ela, nosso convidado muito especial Que tá muito animada, né? Blogueirinha Eu vim animada mesmo Eu sei que você tá É que eu não conheço vocês Já se arrependeu, né? Não, quer dizer, não conheço pessoalmente, lógico Aí não teve essa troca, né gente? Agora que vai ter E também é quando tá ao vivo, né gente? Que a gente conversa melhor É melhor, sabe? Não é... Tá gravando já? Já Ah já? Ah tá, minha câmera é essa Isso Não, então né gente, como eu tava falando, né? Ao vivo é melhor, né? Porque a gente conversa assim Não queima a pauta antes Não queima a pauta antes, eu também acho Mas eu acho maior necessário isso, não queimar a pauta antes Tranquilo É com o Jô, eu não conhecia ele antes também Você foi lá? Fui É sério Não, mas isso é muito louco Tu não tá acreditando? Não, eu tô Mas por que não tá acreditando? É, por que que você tá rindo? Desculpa Ué, eu não tenho cara de Jô Soares? A cara dele você não tem, mas... Mas você tem cara de que foi lá? É lógico, eu fui lá, mas eu era menor, né? Também, que era criança Uai... Depois que eu vou fazer a malhação Eu também tava muito em alta na época Você fez malhação criança? Foi, né? No clio infantil, né? Do a malhação Quem que você interpretava lá? A Letícia Ah, e ela era uma menina... Ela era uma menina, era filha de alguém Agora eu também não lembro, não, cara Criança, né? Ela filha de alguém chorava A Letícia... A Letícia... Ela pegou o papel e falou Você vai ser filho de alguém e vai chorar Tá bom Era isso? É, mas o que a criança faz, né? Normalmente Foi legal o papo com o Jô? É mesmo? Foi, ele foi um querido, Jô Mas, nossa, não tem mais, né? O Jô era o maior de todos, assim, que tinha era quem? O Jô Soares Que não, assim... De talento, né? Óbvio Que eu tô falando Você tá zoando ele? Não, pior que eu não tô É porque você deu uma risada Tudo que eu falo, você ri É, ele tava com riso frio É que eu te acho engraçado Por quê? Não era pra achar? Não, não faço graça, não faço piada Nada de piada? É, né? As pessoas costumam rir Mas eu não faço piada, assim Mas aí você se incomoda Quando as pessoas dão risada? É que eu falo mais de beleza Comportamento Aí ri disso Parece que a pessoa tá zoando Fica rindo de mim, entendeu? E eu fui sempre muito zoada na escola Sério? Sofreu muito bullying? Por ser, tipo, uma das mais bonitas da escola Aí muitas garotas viam problema É foda Vocês zoavam na escola? As pessoas bonitas, sim Te zoavam Te zoavam Não, no caso A gente te zoava Ah, vocês zoavam as pessoas bonitas? Nervosismo É? O nervosismo tem a ver? Ah, tem Porque às vezes a gente tá muito nervosa Soa Você não soa quando tá nervoso? Eu sou gordo, né? Eu supo por natureza Não Eu tô suado aqui Tá suado? Não tá suado Sua pele tá super... Você pôr a mão no reguinho aqui e tá suado? Ai, que horror, credo É... Fala dos patrocinadores, né, gente? Fala do Blitz Que mojento Se põe a mão no reguinho Ela perguntou Não, mas eu vi que vocês são um dos mais famosos de podcast Sabe que eu também tive um podcast? E aí? Só que não era podcast com cara de podcast Tem que colocar isso aqui, né? Acaba com o lucro de qualquer um Mas não tinha que colocar isso aqui Aí... O pessoal não considerava? Não considerava Considerava tipo um programa de televisão Porque o nome era de frente com a blogueirinha Né? Da saudosa... De frente da... Da Gabi Da Gabi, né? Isso Aí era dela No formato dela Entendeu? Aí, tipo... Só que era podcast Porque na agência que eu trabalho Eles têm uma sala de podcast Eu não queria investir Nossa, foi um maior sucesso na época Foi? Mas faz tempo isso? Foi no final do ano passado Grandes pessoas foram no meu podcast, sabe? Foi a Carol Conká Ela é maravilhosa A mamacita Ela já veio aqui Ah, já? Já Foi quando? Antes do seu, eu acho Mentira, ela falou pra mim que eu era um dos primeiros Não, acho que a mamacita veio... Pô, ela... Ah, não lembro, mas não faz tanto tempo que ela veio Não faz muito tempo? Não, é recente, pô, tem um... Então ela mentiu pra mim, gente Será que ela é mentirosa? Você sabe por que ficou famoso o podcast? Não Mas foram vocês que deixaram o famoso podcast? Certeza, sim Não, não foi um sério Um pouco Começou, tinha um flow, um podcast E começou a... Ah, não falam com o flow, né? Eu adoro o flow, gente Sério? Mas eles nunca te chamaram, né? Chamaram Mas eles chamaram hoje pra mim Quando eles souberam que eu vim pra cá O flow me chamou E eles queriam que você estivesse lá hoje? E aí, por que você não foi? Não, né, gente? Porque eu sou muito profissional, sabe? Se eu aceitei ir pra cá Mas você queria estar lá, né? Queria estar no flow Adoro eles, de paixão Qual que é o nome dos meninos? Manda um beijo pra eles Beijo, flow Tá? Eu trato como um só, né, gente? Aí vocês copiaram o formato do flow? Sim Sim E a gente falou, mano, a gente tem... Nossa, mas aí vocês copiam o formato da pessoa E ficar lá com raiva delas agora Porque elas são mais famosas A gente também não tem raiva, pô Não tem raiva não Ah, fala a verdade Eu tenho felicidade Tá, um pouco só, mas não tanta raiva Eu não tenho Não tem raiva do flow? Porque eu imitei eles e consegui fazer melhor Entendeu? Ah, sim Você pega uma ideia, você copia e você fala Mano, vou conseguir fazer isso melhor E eu consegui Então, tipo assim, eu vejo eles como... Mas por que vocês brigaram? Porque eles queriam dinheiro Mas vocês faziam... Não faziam juntos, né? Não, a gente usava um estúdio deles No começo Ai, tá, a gente nem sabia que tinha briga de verdade Desculpa Mas aqui no meio, né? É madeira? Sim Nossa, nunca vi Aí... Nunca viu madeira? Não, já vi madeira agora num podcast não Acho meio, sei lá Uma cor, sabe? Amarelo, pô Mas é identidade visual também, né? Eu não posso ficar falando muito Não vou ficar falando, né? Uma coisa eu não gostar E guarda pra mim Então eu guardo Mas você não acha que combinou Amarelo com Preto? Ah, combina sim, né? Quando, tipo, não pode passar numa obra Eu acho que combina, sim Exatamente, você viu? E assim, eu acho que vocês não estão... Eu acho que pra primeira temporada foi legal Agora pra segunda não é mais, sabe? Tem que mudar Tipo, não tá mais em obra Vocês não estão mais começando É por isso que o Flo é um dos melhores Pela identidade visual deles também Verdade Caralho, agora você falou uma... Mandar pro Vitor anotar É, a cor do flow É, qual que é? Você acha que a gente muda do amarelo, sei lá, um roxo? É, a cor do momento tá o lilás, né? Lilás e rosa Combina com vocês? Podquets Podquets? Nossa Senhora, gente Ah, é, tem a Virgínia também O delas é lilás e rosa, pô Ah, então já tem, né? Já tem Mas agora... A gente é acostumado a copiar já A copiar, vocês já são os maiores Vocês são maiores que o da Virgínia? Muito maior Sério? Não, foi um sério mesmo Muita Virgínia tem que comer muito arroz e feijão, viu, blogueirinha? Pra correr atrás da gente Vocês nunca chamaram a Virgínia? Já Ah, eles dois vieram? Vieram Foi muito maravilhoso Nossa, então é uma comunidade de podcasts, né? Ela que copiou a gente e criou o dela Ah, eu pensei Depois que a gente veio aqui, ela falou Olha, vou pegar tudo deles e vou criar um novo Vocês convidaram ela e aí ela fez o dela Nossa, gente Sim, sim Ela foi bem... Não dá pra dar confiança pra qualquer um Igual eu fiz com o Flo Eu fui lá Falei, caraca, é assim? Vou criar o meu A Virgínia veio aqui, ah, é assim Fez o dela Virgínia Tu vai dar um up Obrigado Muito maior que o Lula O Lula veio aqui Sim Ah, mentira, não Agora tá inventando, óbvio, né? O Lula não veio aqui Veio um louco, veio aqui Veio com nós Mentira, gente O Lula não ia ver aqui Não veio Não, falando sério O Lula veio aqui tem que provar Desculpa Vou provar pro telão Tô brincando Prova aqui, prova aqui Prova aqui no telão aqui, Alex Gente, mas é porque tem que ter o telão Prova aqui no telão Tem que entregar público Mas também tem que ter, tipo Uma interação com o convidado Ó, Dica Eu falo isso, Alex Fala pro Alex Desculpa que eu sou empresário Então eu não sei das coisas Fala pro Alex Alex, por favor Se você estiver assistindo Ele é o diretor Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ah, tá Inclusive a irmã dele tá aqui Gente, tem que ter interação Porque às vezes A entrevista às vezes morre Dependendo do convidado que é Então vamos lá Vamos reagir E aí tem lá Lula Entendeu Lula Entrevista do Lula Oitenta é uma coisa O Cristian Figueiredo tem Não sei se vocês pegam o Cristian Também como referência Não, porque o dele já acabou Ah, o podcast do Cristian acabou? Acabou Faliu, né? Ah Nossa, a última vez que eu fui no podcast do Cristian Ó ele aí, ó Mas também não é assim, gente Tem que ser um negócio bem Aí, ó Esse é o cara Ah, mas não tem som Entendi Era só pra ver Nossa, gente E a magenta bonita, né? Era essa mesma iluminação? Sim É, sem o ring Imagina com o ring Nossa, imagina com o ring Ia triplicar as visualizações Tá vendo? Gente, é porque o Lula Eu queria convidar muito ele, né? No meu programa Certeza que ele bateu no papo com você Está rindo Não, tô falando sério Eu pensei porque Ele foi num programa Não sei se vocês conhecem Aquela de BBB, Thelma Que ganhou Sim Ela veio aqui também Ah, ela veio aqui também Feio, maravilhosa Mas não pode mostrar assim A tela assim que fica feio, né? O Alex tá aprendendo Deveria colocar tipo uma arte assim pra Não, já mostrou, já foi Agora a gente já tá em outro assunto A gente tem que, tipo Já tinha que voltar A arte e identidade visual do canal Entendeu? A publi, né? Ah lá Aí, ó Deixou o Windows aparecer Nossa, gente Muito mal feito Tem culpa nisso É que eu tô rouca, né? De tanto falar também Eu falei muito É que eu tenho uma vida muito bonita também, né, gente? Tem que falar, né? Então eu tenho que falar Mas assim Pro convidado falar por duas Dois horas É mesmo Escolacho Você acha o mesmo escolacho? Achei bem chato Ah, gente O do Cristian Figueiredo não era É porque tem preguiça Gente, segue a blogueirinha no Instagram Pelo amor de Deus Ela é maravilhosa Eu sou muito Maravilhosa, mano Que coisa boa Você curte o mesmo? Eu adorei, hein? Pior que eu gostei muito Pior que eu pego Pior, mano Podia ser pior Podia, né? Podia ser pior Se eu tivesse levantado também seria pior, né? Ela tá dando aquela risada tipo Cava, Cava Ó, gente Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Segue ela Tá aí na descrição Segue ela no canal dela E no Instagram dela Acompanha porque ela vai, ó Vazar do Brasil E não vai demorar não Os últimos dias, né? Os últimos dias São os últimos dias Então, aproveita, hein? Última entrevista dela Se pá no Brasil Ai, tomara que não, gente Não, no Brasil Ah, sim Ah, sim, sim, é Deixa o like Se inscreve no canal Dignidade já E aí